Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do blog Lion Vegan e hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma deliciosa fritada de berinjela vegana. Para fazer a fritada de berinjela vamos precisar de duas berinjelas, tempero completo em pó de sua preferência, meia xícara de azeite de oliva, uma xícara de óleo vegetal para fritar as berinjelas, meia xícara de salsinha picada, meia xícara de cebolinha picada, uma cebola média cortada em rodelas, farinha de mandioca, sal a gosto. Coloque as berinjelas de molho na água durante 15 minutos. Após os 15 minutos, escorra a água das berinjelas e aperte-as com as mãos para retirar o máximo de água possível e ficarem apenas úmidas. Tempere os pedaços de berinjela com o tempero em pó. Frite os pedaços de berinjela até que fiquem semelhantes a batata frita, crocantes por fora. Para não queimar os pedaços de berinjela, frite-as em pequenas porções. E uma frigideira, frite no azeite de oliva a cebola picada e a cebola em rodelas. Adicione o sal. Quando a cebola estiver dourada, adicione a farinha de mandioca, a salsa e a cebolinha. Misture tudo. E por último, acrescente a berinjela frita. Está pronta a nossa deliciosa fritada de berinjela com farofa vegana. Olha só, mais uma receita baratinha, fácil de fazer, uma delícia e nutritiva. A única coisa que eu sugiro para vocês é que vocês não comam direto, porque embora ela seja nutritiva, vamos combinar que ela não é muito saudável não, né? Porque tem fritura. O ideal é comer a berinjela assada ou talvez cozida, não sei. Mas geralmente as pessoas fazem assada porque é mais saudável. Uma coisa muito importante, antes eu fazia essa receita com aqueles pedaços de soja e proteína texturizada. Sabe aqueles pedaços grandes? Só que eu não uso mais soja. Eu fiz até um vídeo falando o nome do vídeo, a verdade sobre a soja. Eu deixei um link aqui na descrição que eu falo os malefícios da soja, para quem quiser conhecer. Quem come soja e gosta, por favor, eu não estou tentando convencer ninguém a deixar de comer soja. Quem quiser que coma, sabe? Eu não me meto. Mas eu fiz um vídeo que é a verdade sobre a soja. E depois que eu comecei a pesquisar mais ainda sobre a soja e também tive uns problemas, me sentia muito mal quando comia soja, eu parei de comer soja. Então antigamente eu fazia essa receita com aqueles pedaços de soja. E eu botava muito tempero, muito tempero... Era muito tempero que eu botava e não ficava salgada, porque a soja não chupava tanto o tempero quanto a berinjela. Só que a berinjela chupa muito o tempero, tá? Então eu fui colocar o mesmo tempero praticamente e a berinjela ficou super salgada. Eu perdi uma parte daquela berinjela que eu fiz no vídeo, porque ficou muito salgada. Mas fica uma delícia super crocante, fica parecendo uma batata frita a parte externa e o sabor muito gostoso. Então se vocês forem, quando forem temperar, procurem um tempero que não seja muito salgado. Procurem um tempero mais assim, que seja bem gostoso, mas que não tenha muito sal, tá? Tempero que tem muito sal, a berinjela fica super salgada, vocês vão perder. Coloquem o mínimo de tempero possível, de preferência peguem até um saleiro e coloquem um tempero dentro e salpiquem como vocês salpicariam uma batata frita. É melhor do que fazer como vocês viram no vídeo que eu fui jogando com a colher, tá? É melhor fazer com o saleiro, que aí você controla mais o tempero. E não use tempero muito salgado, porque senão vai ficar muito salgado, vocês vão perder essa berinjela. Bom, a berinjela eu comi daquela forma, com arroz. Eu usei o arroz parbolizado, você pode usar também arroz integral, que é até mais nutritivo, mas o arroz parbolizado também é bem nutritivo e tem fibras. Eu usei arroz parbolizado, eu comi com arroz parbolizado uma salada e essa fritada. Se você quiser mais proteína ainda, você pode colocar feijão, coloca duas conchas de feijão vegano e o arroz parbolizado e a salada e a fritada. Aí vai ficar bem mais nutritivo ainda. Eu geralmente gosto só com arroz e com a salada, que é pra sentir bem o sabor da fritada. A berinjela tem vitaminas do complexo B, tem vitamina K, vitamina C, tem ferro, cálcio, magnésio. Tem a vitamina B6, que é bom pra evitar a fadiga mental. Previne o câncer, porque é rica em tripizina, que ajuda a restringir o metabolismo das células cancerígenas. Ela possui alguns antioxidantes que reduzem o nível de LDL, que é considerado o colesterol mau. Ela também é muito boa para o cérebro, porque ela contém fitonutrientes e também alguns antioxidantes que ajudam a proteger as células do cérebro contra os radicais livres. Ela também é boa para diabéticos, porque ela tem fitonutrientes que restringem a diabetes do tipo 2. Ela tem baixo nível de carboidratos e é rica em fibras. Contém também fenóis, que regulam o nível de glicose no sangue. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem, dê um joinha, compartilhem com os amigos e se inscrevam no canal. Beijo e tchau, tchau!